Ainda ontem eu chorei bastante Contrariado com o que passou Não sei por que eu fiquei nervoso E briguei de novo com o meu amor Tenho saudade de perder o sorriso Perdi pra sempre os carinhos teus Pegou o trem, saiu de repente Ela foi embora sem dizer-lhe adeus Se algum dia eu a encontrar Eu quero explicar e pedir perdão Eu não suporto mais ficar sozinho Até hoje juntinho no meu coração Ainda ontem eu chorei bastante Contrariado com o que passou Não sei por que eu fiquei nervoso E briguei de novo com o meu amor Tenho saudade de perder o sorriso Perdi pra sempre os carinhos teus Pegou o trem, saiu de repente Ela foi embora sem dizer-lhe adeus Se algum dia eu a encontrar Eu quero explicar e pedir perdão Já não suporto mais ficar sozinho Até hoje juntinho no meu coração Eu quero explicar e pedir perdão 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 A CIDADE NO BRASIL